A Dom Mário, marca global de sementes, está apresentando aqui na Expo Direto duas novas variedades bem produtivas com alto potencial produtivo de soja. Christian, que variedades são essas? Bom, nós temos aqui na Umetoc, neste ano, reforçando o trabalho em cima de 5958, que é um cultivar crescente na região. Na verdade, ele tem puxado o Dom Mário a nível de estado com uma força muito grande, pela estabilidade produtiva que esse material tem oferecido ao produtor. Ele vai aqui na região do Planalto, da abertura ao fechamento do plantio, em solos de alta fertilidade, média fertilidade para cima. E sul do estado, ele também está ganhando grandes áreas, nós recomendamos ele para áreas mais altas, áreas de coxilha, e ele tem entregado grandes resultados lá embaixo também. Então, o material completo, pensando em ciclo, para a região do Planalto do Rio Grande do Sul, é o de melhor adaptação, o ciclo médio que oferece segurança, mas também não é o ciclo longo que onera em tempo e muitas aplicações do produtor rural. Então, por isso, ele está crescendo tanto e está entregando o que o produtor precisa. Pensando em sul do Rio Grande do Sul, hoje o material foco que nós temos é 6,159. Esse material foi lançado ano passado, é o primeiro ano comercial dele, e é um material muito completo para aquela realidade de solo mais baixo e um clima mais quente. Então, o que ele tem a nos oferecer aí é uma rusticidade, que vem atrelada à alta caixa produtiva do material, suportada pelo peso de grão alto que ele tem, sanidade radicular, material que tem resistência a fitófetra. Principalmente no sul do estado, áreas baixas, a pressão de fitófetra é muito alta e esse material tem sido de destaque para esse tipo de situação. Então, tudo isso faz com que o material se adapte muito bem e entregue grandes resultados. E o plus que esse material veio oferecer para o mercado é a situação de adaptação em solo de várzea. 6,159 é um material muito rústico, que tem aguentado muito áreas de encharcamento, principalmente nos últimos dois anos que nós tivemos excesso de chuva no período de estabelecimento das lavouras. Esse material aí tem se comportado melhor do que os materiais adaptados ao mercado lá de baixo já, e por isso que o produtor está olhando para ele com olhos diferentes. E para o próximo ano, com certeza, esse material aí vai estar em grandes áreas do sul do Rio Grande do Sul, tanto na várzea como na coxilha, pela facilidade de manejo e boa adaptação que esse material tem entregado ao produtor. Como que vem sendo a atuação da Dom Mário, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos nessa região? Está tendo uma aceitação boa? O que dá para se projetar de mercado esse ano? Com certeza a atuação da Dom Mário tem se ampliado ano a ano. Nós somos uma empresa jovem no Brasil, entramos junto com a tecnologia intacta, então o produtor veio conhecendo o Dom Mário até aqui. E hoje, principalmente sustentado por 5,958, a Dom Mário está muito fortalecida. Essa região que nós estamos aqui, na volta do Naumetoque, Passo Fundo, Panambi, Condor, 5,958 tem puxado a frente, então tem puxado o nome da Dom Mário em conjunto, e vai acontecer o mesmo fator no sul do estado com base em 6,159. E outra coisa que fortalece a marca Dom Mário aqui na região e no Rio Grande do Sul, de forma geral, é o nosso trabalho, que não se restringe só em levar material, levar genética para produtor, mas levar informação técnica também, que é um dos princípios da Dom Mário, entregar o cultivar com toda a gama de informações para o produtor que ele necessita para explorar o teto produtivo de cada cultivar nosso. E o que o produtor vem demandando, vem procurando? Hoje, a principal busca, quando se fala em uma cultivar nova de soja, é teto produtivo atrelado à sanidade radicular, principalmente. Os materiais que a gente vier a lançar, eles vêm com essa sanidade que o produtor precisa, e sempre superiores em produtividade do que, comparando ao que nós já temos no campo hoje. Obrigada, Christian. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.